Do Licenciamento da Reserva da Disponibilidade e dos Certificados Militares Capítulo XXIII Do Licenciamento Art. 146. O licenciamento das praças que integram o contingente anual se processará ex-offício, de acordo com as normas estabelecidas pelos Ministérios da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica, nos respectivos planos de licenciamento, após a terminação do tempo de serviço fixado nos termos o art. 21 e seus parágrafos 1º e 2º, e dos art. 22 e 24, todos deste Regulamento. Art. 147. Os voluntários só terminarão o tempo de serviço após decorrido o prazo pelo qual se obrigarem na forma do § 2º do art. 127 do presente Regulamento. Art. 148. Os insubmissos e desertores terão o tempo de serviço contado da data da incorporação, não lhe sendo computado o período em que estiverem cumpridos sentença e foragidos quanto a os desertores. Art. 149. As praças que se encontrarem baixadas à enfermaria ou hospital, ao término do tempo de serviço, serão inspecionadas de saúde, e mesmo depois de licenciadas, desincorporadas, desligadas ou reformadas, continuarão em tratamento até a efetivação da alta, por restabelecimento ou a pedido, podem ser encaminhadas à Organização Hospitalar Civil, mediante entendimentos prévios por parte da Autoridade Militar. Art. 150. As praças engajadas ou reengajadas, com mais de metade do tempo de serviço a que se tiverem obrigado, será facultado o licenciamento, desde que o requeiram e não haja prejuízo para o serviço militar. Parágrafo único. Não são amparadas, por este artigo, as praças que concluírem cursos com aproveitamento e das quais se exigiu previamente o compromisso de permanecerem no serviço ativo por determinado tempo. Art. 151. As praças que tiverem prestado o serviço militar inicial terão transferidas para a reserva, remunerada ou não, desde que aceite cargo público civil de provimento efetivo. Art. 152. As praças alistáveis eleitoralmente, com menos de 5 anos anos de serviço, na data em que tiverem registrada a sua candidatura a cargo eletivo de natureza pública, serão licenciadas ex officio. Art. 153. As praças alistáveis eleitoralmente, com 5 ou mais anos de serviço, ao serem diplomadas para cargo eletivo de natureza pública, serão transferidas para a reserva. Art. 154. As praças sujeitas a inquérito policial comum e a processos no fórum civil, ao término do tempo de serviço, e desde que não tenham instabilidade assegurada, serão licenciadas, mediante comunicação prévia, autoridade policial ou judiciária competente, em indicação dos respectivos domicílios. CAPÍTULO XXIV Da Reserva e da Disponibilidade Art. 155. A reserva das Forças Armadas compõe-se dos oficiais aspirantes ao oficial ou guardas marinha e das praças incluídas na reserva de acordo com a legislação própria. Parágrafo único. No que concerne às praças, a reserva é constituída pelos reservistas de primeira e segunda categoria. Art. 156. A reserva de primeira categoria é composta de reservistas que tenham atingido um grau de instrução que os habilite ao desempenho de função de uma das qualificações e especializações militares de cada Força Armada. Parágrafo único. Serão incluídos na reserva de primeira categoria ao serem licenciados, desincorporados ou desligados com a instrução militar prevista neste artigo. Art. 156. As praças. Art. 156. Os alunos das Escolas de Formação de Oficiais Parativa, que tenham completado, com aproveitamento, no mínimo, um ano do respectivo curso. Se foram desligados antes, deverão ser apresentados à seleção da primeira classe e terão prioridade para a incorporação. Art. 156. Os alunos das Escolas de Formação de Graduados Parativa, bem como as praças ou alunos dos órgãos de formação de reservistas de primeira categoria, graduados e soldados que tenham completado um ano de curso. Art. 157. A reserva de segunda categoria é composta de reservistas que tenham recebido, no mínimo, a instrução militar suficiente para o exercício de funções gerais básicas de caráter militar. Parágrafo único. Serão incluídos na reserva de segunda categoria, ao serem licenciados, desincorporados ou desligados, com a instrução prevista neste artigo. Art. 157. As praças. Art. 157. Os alunos dos órgãos de formação de reservistas de segunda categoria, inclusive dos tiros de guerra e centros de formação de reservistas da Marinha, que terminarem toda a instrução militar com aproveitamento. Art. 157. Os alunos das Escolas Preparatórias de Cadetes do Exército e da Aeronáutica do Colégio Naval, das Escolas de Aprendizes de Marinheiros, das Escolas de Marinha Mercante e dos Centros de Formação de Marítimos, que tiverem completado, no mínimo, um ano de curso com aproveitamento, desde que satisfeitas as condições de idade mínima para a prestação do serviço militar inicial, prevista no art. 20 deste Regulamento. Art. 157. Os alunos dos colégios militares que tenham concluído a instrução militar com aproveitamento e satisfeitas condições de idade mínima, de que trata o número 3 deste artigo. Art. 157. As praças das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros que tenham completado um ano de serviço, bem como os alunos das Escolas de Formação de Oficiais dessas Corporações, que tiverem completado um ano de curso, satisfeitas as condições de idade mínima, de que trata o número 3 deste artigo. Art. 158. Os alunos dos cursos de Formação de Oficiais para a Reserva das Forças Armadas, que não terminarem o respectivo curso, não serão incluídos na reserva e deverão ser apresentados à seleção, com a primeira turma a ser incorporada, com prioridade para a incorporação, qualquer que tenha sido o seu tempo de instrução. Art. 159. Caberá aos Ministros Militares baixar instruções regulando a qualificação ou especialização militar das praças, assim como qual a instrução militar necessária para o exercício de funções gerais básicas de caráter militar. Art. 160. Ao ser incluído na reserva, o brasileiro permanecerá na disponibilidade por prazo a ser fixado pelos Ministros Militares, de acordo com as necessidades de mobilização. Art. 161. Durante o período passado na disponibilidade, o reservista estará vinculado à organização militar onde prestou o serviço militar inicial, ou a outra que lhe tiver sido indicada. Art. 162. Enquanto permanecer na disponibilidade, o reservista deverá comunicar toda mudança de residência no cumprimento do dever fixado no número 2 do art. 202 deste Regulamento.